A CIDADE NO BRASIL Atenção! Objetivo B é que a proteger... Uma das metralhadoras dele! A CIDADE NO BRASIL Temos que atacar o objetivo agora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou morrer! Eu preciso de ajuda! A CIDADE NO BRASIL Munição! De graça! Merda! Merda! Alguém me ajuda! O objetivo, Charlie, agora é nosso! MÉDICO! Ligamos eles! Fundo de carros MÉDICO! MÉDICO! Ataque a objetivo! Acabou pra mim! Ajuda! Atingido! Porra! Mérdico! 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 Atenção! Atenção! Mérdico! 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 Atenção! Mérdico! 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 É quase tronco! Pronto, solta! Cuidado nada! Cuidado! Temos que atacar um objetivo! Médicos! 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 Amém. Amém. Amém.